Tá agora, ele tem 56.304 aparelhos pelo São Bernardo. Vamos ver agora. A prova do Caio é muito difícil na barra. Ele faz largadas muito complexas, vem um Katchev esticado, com conexão para um Katchev afastado com meia volta. Tem para a largada mais difícil, que é um Kovacs com pirueta agrupado, muito bem feito. Passando muito bem até agora o Caio, uma prova muito segura. Chegando ao final da sua prova, preparação para a saída. Sucahara com dupla pirueta, cravado. Grande prova do Caio. Muito bem, parabéns Caio.